Mega Mamute, um mundo gamer do seu jeito. E as modificações do GTA V são que nem a zoeira, cara. Elas não têm limites. Todo dia quase lançam um mod, uma modificação para o GTA V. Seja de, sei lá, alguma arma diferente, alguma coisa diferente que você tem que fazer, alguns personagens ou mesmo jogos inteiros. Na verdade, esse vídeo aqui que eu vou deixar na descrição desse nosso vídeo no YouTube é do Half-Life, ou seja, pegar o personagem Half-Life, deixaram aqui em terceira pessoa com toda a sua armadura e toda a arma. Olha que bacana, super bem feito, né? E também utilizaram um outro mod, que é aquele de Gravity Run, aquele que você consegue pegar uma pessoa e arremessar longe, ou pegar um elemento e arremessar longe, pegar um carro e arremessar longe, simulando uma arma do Half-Life. Então, na verdade, isso aqui está bem recente. Você não vê muita coisa além disso. Mas lembrando que dá para fazer modificações em jogos que o jogo se transforma em outro. Como, por exemplo, teve uma modificação assim que foi lançado o Watch Dogs, que eles fizeram para o GTA IV. Mas ficou muito perfeito. O personagem, o esquema de hack, você parecia mesmo que estava dentro do jogo Watch Dogs. E, na verdade, era o jogo, o GTA IV, totalmente modificado. Tem os outros jogos também, por exemplo, a gente deu a notícia esses dias que existe um mod dentro do StarCraft, que vai ser criado pela própria Blizzard, que vai colocar o Warcraft dentro. Então, essas modificações, às vezes, são mais famosas e mais legais do que o próprio jogo. A gente espera, então, que o Half-Life receba um mundo inteiro, que os mods façam um mundo diferente do Half-Life, não só ali um personagem com uma arma diferente. Seria bem legal. Mega Mamute, um mundo gamer do seu jeito. Game Over.